Falando sobre a cadeia produtiva que o turismo gera, ontem eu fui surpreendido. O até então presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis em nosso estado, nosso prezado, gosto demais dele, professor, ele é admirado por muita gente também, professor Wilson, apresentou uma carta aberta, deixando o cargo, renunciando ao cargo. Notícia surpreendente, eu convidei para que ele estivesse aqui, nós convidamos no estúdio, falando um pouquinho sobre essa decisão. Professor Wilson, seja bem-vindo, sempre um prazer, boa tarde, tudo bem contigo? Boa tarde, Sérgio, tudo bem, agora melhor, aqui falando contigo sobre o turismo do Sergipe e sobre coisas boas. Coisas boas, professor. Agora, eu quero aproveitar primeiro a sua presença para que você nos faça uma definição. Você tem um largo conhecimento do mundo dos negócios, você gosta demais do turismo, a gente sabe o quanto você trabalha com prazer. Vou te perguntar uma coisa muito séria, para você, o que é o turismo sergipano? Qual é a sua definição do turismo sergipano, especificamente? Então, eu traria uma metáfora. Para mim, o turismo sergipano é um gigante adormecido. Então, a expressão gigante, ela já traz uma ideia de poder, de força e um potencial muito grande. Quando eu resolvi investir no turismo sergipano, eu entendia que aqui existe um potencial que pode ser aproveitado e trazendo efeitos muito positivos para o conceito de cidade, conceito do Estado, para o desenvolvimento econômico. E foi nisso, e é nisso que eu estou me sustentando e acreditando no que poderá acontecer a partir de agora. Você assumiu esse cargo, me parece, foi em abril? 4 de abril. 4 de abril. Foram 7 meses e pouco. 8 meses. 8 meses. O que aconteceu, afinal? O período não foi tão curto, professor? Então, o período foi curto e eu tenho certeza que durante esse período eu dei tudo de mim para que acontecesse o melhor. Na minha avaliação, sei que nem tudo aconteceu, mas nós priorizamos aquilo que era solicitado, aquilo que era a ansiedade do treino turístico, que era e que está sendo ainda a divulgação do destino. A sua pergunta, certamente, é em decorrência da minha decisão ontem. Isso. Eu tomei a decisão de pedir o afastamento da associação dia 1º de agosto, quando aconteceu uma reunião de diretoria e que naquela reunião eu percebi que existem valores, existe uma cultura de gestão hoteleira incompatível com a minha visão. Mas, mesmo assim, eu continuei insistindo e dando conta do projeto, do plano de gestão, definido dia 4 de abril, com o propósito de ver acontecer o Precaju, que sempre foi o meu sonho, e por acontecer o Precaju na Orla de Atalai, onde estão concentrados os hotéis, por ser o Precaju, eu entendo que Precaju e Centro de Convenções são os portais de entrada para o turismo de negócio e de entretenimento de Sergipe e por se aproximar das eleições, para não gerar especulação. Porque a BIH, ela tem um peso político, ela não é política, mas ela tem um peso político muito grande porque ela é ouvida em todos os momentos, quando se discute política, quando se discute ocupação, quando se discute economia. Mas o maior propósito nosso e meu, nosso, da diretoria, aquelas pessoas que apoiavam o projeto, era ver o Precaju acontecer e finalizar o plano de ação para a divulgação do destino em todo o Brasil. Agora, eu entendi, você já tinha a decisão concretizada em sua mente. Exatamente. Você apenas postergou essa comunicação para que não houvesse prejuízo tanto do processo eleitoral quanto dessa festa que se encerrou agora na semana passada. Perfeito. E eu afirmo para você e para a sociedade com todo o comprometimento que precisa existir. Ninguém sabia da minha intenção, nem os executivos que estavam ao meu lado. Ontem eu terminava de redigir a carta, as ligações chegavam, as solicitações chegavam e eu despachava como se nada estivesse acontecendo. Até porque o meu propósito, a decisão de me afastar da BH, ela é institucional e pessoal do ponto de vista humano, como pessoa de ver o mundo, de ver as instituições, de ver a sociedade, de ver o turismo. Não existe nada pessoal. É óbvio que a insatisfação é gerada por pessoas, mas eu não foco nas pessoas. Eu foco no processo, eu foco na circunstância e a maior circunstância que me levou a tomar essa decisão é cultural. Eu percebo que a hotelaria de Segip está presa a alguns valores do passado, enquanto eu sou uma pessoa que olha o futuro, vivo o presente e procuro construir uma realidade melhor. Só rapidinho, professor, para a gente encerrar. Nosso tempo é muito ágil aqui. Agora, com relação a essa incompatibilidade de visão, tem algum componente de ciúme, alguma ciúmeira com relação aos investidores do turismo também, à sua pessoa e aos seus investimentos ou não? Então, Sérgio, eu não percebo, mas se existir, eu quero dizer que o Vidan tem uma identidade própria, ter uma vida própria. Eu, como cidadão aracajuano e segipano, por adoção, eu sou muito acolhido nesse Estado e muito acolhido em Aracaju. Então, como presidente da BIH, ou como CEO do Grupo Vidan, ou como Wilson Pessoa, eu tenho acesso a todos os órgãos, a todos os poderes, legislativo, judiciário, ministério público, não muda absolutamente nada. Então, essa decisão, ela vem beneficiar, porque se incomodava, que eu acredito que não, mas se incomodava alguém, aí as pessoas vão ficar livres desse incômodo. Eu vou ter, só te digo uma coisa, eu vou falar do Vidan agora com a minha alma plena, porque antes eu falava do Vidan, preocupado que alguém entendesse que o Vidan estivesse ocupando algum espaço. E o Vidan não ocupa o espaço de forma intencional. Se naturalmente ele é um projeto arrojado, é um projeto de turismo de luxo, diferenciado, isso paciência, eu vou continuar com toda a energia. E te digo, eu vou continuar entusiasmado pelo turismo, muito mais do que antes como presidente da BIH. Devidamente esclarecido. Professor, muito obrigado, prazer em recebê-lo. Foi uma grata surpresa tê-lo conosco. Sempre à disposição. Muito obrigado.